Canal Clube dos Animais apresenta 19 erros perigosos que donos de gato cometem Quer saber quais os piores erros que você pode deixar seu gato cometer? Continue vendo esse vídeo! Os gatos precisam de muitos cuidados, mesmo que diversos donos não vejam isso. Esses animais são muito delicados e possuem necessidades únicas, as quais devem ser assistidas. Além disso, alguns tutores acham que ter gato é igual a ter cachorro e esquecem das particularidades de cada um deles. A seguir, vamos te contar 19 erros perigosos que donos de gatos cometem. E se você não quiser perder nenhum vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Clube dos Animais. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. Número 1 – Deixar o gato sozinho por mais de 24 horas Muitas pessoas acham que é prudente deixar os gatos sozinhos por muito tempo, mas na realidade isso não é bom para eles. É certo que eles são mais independentes que os cachorros, porém precisam de cuidados como trocar a caixa de areia e se alimentarem. Número 2 – Forçar contato físico Os gatos precisam de ter o seu espaço físico. Se eles derem sinais que estão desconfortáveis, não tente forçá-lo, pois ele poderá te arranhar. O nível de necessidade de contato físico e carinho deles é menor que o dos humanos. Número 3 – Não deixar o gato ter contato com o movimento de fora É preciso ter equilíbrio nessa decisão. Você precisa deixar o seu gato experimentar as coisas do mundo de fora, mas com supervisão, pela janela. Isso é muito bacana. Número 4 – Dar pedaços de corda ou linha Os pedaços de cordas ou de linhas não são bons para os gatos, já que eles podem se enforcar com eles ou até engolir e não conseguir respirar. Para evitar transtornos, opte por um brinquedo especializado para esses animais. Número 5 – Não observar mudanças de comportamento Você precisa observar como o seu gato está. Se ele apresentar alguma mudança de humor, de alimentação ou na forma de andar, por exemplo, pode ser sinal de que ele não está muito bem. Número 6 – Deixar o gato do lado de fora sem supervisão Os gatos do lado de fora e sem supervisão estão em muito perigo. Esses animais podem se machucar, ficar curiosos e entrar embaixo de um carro ou até atacar pessoas. A melhor forma é introduzir aos poucos. Número 7 – Não usar caixa de transporte no carro Ao não usar uma caixa de transporte, você coloca a vida do seu gato e a sua e dos outros motoristas em risco. O seu gato pode se assustar e, se estiver solto, acabar causando confusão dentro do carro, o que pode fazê-lo colidir com algo. Número 8 – Sons repetitivos e altos Sons repetitivos ou altos são péssimos para os gatos, já que eles são muito sensíveis a barulhos. Então, puni-los com sons só os fará distanciar dos tutores e ficarem mais agressivos. A melhor forma é trocar a atenção dele. Número 9 – Colocar roupas Os gatos não gostam de colocar roupas, já que isso faz com que eles fiquem estressados, além de poder impedir que o sangue do felino flua de forma correta, o que pode levar a diversos problemas. Número 10 – Tosar o gato sem recomendação Sem a indicação de um veterinário, o gato não pode ser tosado. Os pelos servem para controlar a temperatura dos animais, então, sem isso, eles podem ficar muito infelizes e até doentes. Número 11 – Deixar o gato no escuro Os gatos conseguem enxergar em locais de pouca iluminação, mas isso não quer dizer que eles gostem disso. Cerque o seu animal de iluminação artificial e natural para que ele não se sinta solitário e fique triste. Número 12 – Não escovar os dentes do pet Os animais, assim como os humanos, podem ter problemas nos dentes, por isso é preciso escová-los. Tente fazer isso uma vez por dia ou, ao menos, três vezes por semana. Assim, você se assegura que o seu animal estará bem saudável. Número 13 – Usar ponteiro a laser como brinquedo Muitas pessoas usam o ponteiro como laser e isso pode não ser bom para o gato, já que ele ficará frustrado e desistirá de estimular o seu instinto de caça. A brincadeira deve ser associada a um brinquedo físico ou petisco para ser bacana para os gatos. Número 14 – Dar leite de vaca aos felinos O leite de vaca não é bom para ninguém além dos próprios bezerros. A quantidade de açúcares que essa bebida possui é muito alta e, por isso, pode ser muito ruim para os gatos. Um copo de leite já tem muito mais calorias do que um gato precisa durante todo o dia. Número 15 – Plantas tóxicas dentro de casa Os gatos estão sempre mexendo nas plantas de casa, por isso não dá para eles ter plantas tóxicas em casa. Babosa e lírios, por exemplo, são plantas venenosas para gatos. Número 16 – Dar somente alimentos secos Os gatos tomam pouca água e, por isso, acabam ficando desidratados facilmente. Para evitar esse problema, um alimento úmido por dia pode ser muito interessante e bom para evitar esse problema. Número 17 – Deixar o felino comer à vontade Deixar o gato comer livremente pode contribuir para ligar a ideia de tédio à comida, e aí o seu animal estará sempre comendo quando estiver entediado, o que pode causar obesidade nele. Número 18 – Não escovar o pelo dos gatos É preciso escovar os pelos dos gatos para poder trocar a pelagem e ajudar na limpeza do animal, já que eles lambem para tomarem banho, porém não conseguem tirar os pelos e acabam ficando com bolas de pelo. Número 19 – Não lavar a tigela de água Os gatos não tomam muita água, então é importante deixar o local limpo e fresco para que eles tomem. Ao limpar, você tira as sujeiras e deixa o recipiente muito mais atrativo aos felinos. Agora você sabe muito bem como cuidar do seu bichano. Ficou com alguma dúvida? Tem mais alguma outra dica? Nos conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Clube dos Animais. Até o próximo vídeo!